Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone. E aí vamos dar uma voltinha aqui pela cidade de Jequié. Dia nublado, vamos decolar aqui para mais um voozinho exploratório aqui pela nova cidade. Vamos já curtindo essas imagens aqui. Decolei ao lado do colégio Paulo Freire, é um ponto que eu uso bastante aqui para o início de voo. Aí o David está aí fazendo o seu exercício físico, o que para você é uma academia. Para o David é um parquinho de diversão. Vamos seguindo por aqui. Esse é o Rio Jequiézinho. Você vê aí ainda bastante vegetação. Eu até passei aqui mais cedo, o pessoal da Locá. Estavam roçando aqui, olha só. Já vem aqui nessa área aqui. Eles vão fazendo aí essa parte de roçagem na área aí das margens do rio. E nessa parte do leito do rio, nessa parte aí da água. No último vídeo que fiz por aqui, o pessoal estava trabalhando lá naquela área. Deixa eu ver se já... Não, ainda está no mesmo lugar. Fazendo aproximação. É isso aí. Está exatamente no mesmo lugar que está. Provavelmente concentraram mais em uma outra área. E... Posteriormente, vão seguir limpando essa área aqui. Pessoal, eu ainda sonho com esse rio livre de poluição. Imagine só um rio como esse, livre de esgoto. Infelizmente, tem muitos esgotos que é jogado nesse rio, que consequentemente vai para o Rio das Contas, que está lá embaixo. Depois daquela última ponte lá, o rio Jequezinho, ele deságua no Rio das Contas. E com esses esgotos aí fica triste, né pessoal? Olha só, o pessoal da Locá aí fazendo o seu serviço. Camarada passando ali, fazendo o seu exercício físico. Eu falava sobre esgoto. Esse é um dos pontos aí que o esgoto é jogado no rio. Tem uma outra parte lá na frente, que tem um córrego, que tem uma vala de esgoto, que também é jogada aqui. É interessante que a gente paga tão caro pelo esgoto, o tratamento de esgoto, na verdade. Se você for ver na sua conta de água, às vezes você paga até mais na conta do valor do esgoto, do tratamento do esgoto, do que do próprio consumo. E o esgoto é isso aí que você vê. É jogado aí a céu aberto e deixando aí essa poluição no rio. Olha só, tudo isso aí é esgoto, pessoal. Isso não é água da chuva, não é rio, não é um riacho, não é nada. Tudo isso aí é esgoto. É triste, mas é a realidade. A gente mostra o lado bom da cidade, o lado bonito da cidade. Mas se é algo que precisa ser corrigido, a gente mostra também. Isso aqui é uma das coisas que, na minha opinião, precisa ser corrigido em nossa cidade. Beleza? Vamos seguindo por aqui. Temos essa obra aqui que há poucos dias eu fiz um voo, iniciei gravando aqui. Já estamos aqui. Vamos dar uma curiada ali na obra da Feira Livre. Vamos ver como é que está. Vamos lá. Seguindo por aqui, fazendo aquele pedido que é de extrema importância para o nosso canal. A você que acompanha sempre os nossos vídeos e está aí sempre acompanhando os nossos voos. Caso ainda não seja inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, pessoal. É de graça, tá certo? É de graça e você vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificações. Você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Lembrando que você pode nos seguir também pelo Instagram, arroba ps.drone. Vai lá no Instagram, digite arroba ps.drone e pronto. Você vai estar curtindo aí as fotos e vídeos que postamos lá no Instagram também. Beleza? Essa área aqui será um estacionamento. Houve até uma polêmica aqui na época que cortaram algumas árvores que existiam aqui. Dentre elas, duas ou três palmeiras. E o pessoal reclamaram bastante porque cortaram essas árvores. Aqui será o estacionamento, como eu falei. Essa área aqui é o novo galpão da Feira Livre que está sendo construído. Estive gravando aqui recentemente. Fiz até um voo exploratório aí. Entrei aí com o drone. Foi muito bacana. Vamos seguindo por aqui. Não vou entrar agora porque o local que eu estou já estou com uma certa distância. Se eu entrar aí o drone vai perder o sinal. Certamente vai tentar subir e vai bater na estrutura. Então, para voar com segurança, vamos voando por cima aqui fazendo esse take. A galera vai trabalhando aí. Nós vamos curiando aqui de cima. Vamos descer um pouco aqui. Será que eles vão ver o drone? Vamos lá. Vamos descer. Mais uma vez voando com o nosso DJI Mini 2. É o guerreiro aqui do canal PS.Drone. Fazendo aqui esses takes. Gerando essas imagens e compartilhando com todos vocês. Aqui será a Feira Livre de GQE. Que está passando aí por uma reforma. Um período aí de revitalização. Falando em Feira Livre. Eu mando um alô especial ao meu amigo do canal Melhor Do Que Bom. Ele é lá de São... Na verdade ele é aqui de GQE. Mora em São Paulo. E posta vídeos bacana aí das Feiras Livres de São Paulo. É um canal que eu recomendo aqui no YouTube. Canal Melhor Do Que Bom. Vamos fazendo esse giro aqui. Tem uma galerinha aí do YouTube que sempre acompanha os nossos vídeos. Sempre comenta em nossos vídeos. Tem o meu amigo Nildo. Nildo Drones. Lá de Vitória da Conquista. Aqui de GQE. Eu tenho o Ede Hilton. Canal Elefone Tecnologia. Tem Edglesia. Canal Universo Feminino. Um abraço ao meu amigo Zé Lito Silva. É o pai da Edglesia. Não perde um voo do PS. Está aí sempre acompanhando os nossos vídeos. O meu amigo Adalberto Pereira. Popular Beto. Acompanha sempre aí os nossos voos. E é legal demais saber que vocês estão aí acompanhando os nossos vídeos. Além do Adalberto. A sua esposa Jaildes. Está aí sempre acompanhando eles que são membros do canal. São membros aqui do canal PS.2. Eu vou fazendo esse giro. Subir um pouco mais para melhorar a nossa qualidade de sinal. E aqui pessoal você observa por essa imagem aqui. Deixa eu puxar um pouco para trás aqui. Já abrindo a imagem. Você vê aí ó. Se não o maior é um dos maiores galpões aqui da cidade. Será direcionado aí para a Feira Livre aqui de GQE. Já que estamos fazendo esse giro pela cidade. Vamos seguindo em frente por aqui. Estamos sobrevoando o centro da cidade. Abrindo a câmera aqui. Joaquim Romão. Essa área toda aí lá na frente. Joaquim Romão. Do outro lado do rio. Temos lá na frente. Quilômetro 4. Deixa eu fazer uma aproximação aqui. Olha só. Quilômetro 4. Está lá na frente. Olha só. A ponte da Cidade Nova. Está lá no centro da tela. Quilômetro 4. Aqui. Quilômetro 3. Baixando. E onde você vê esses galpões. Distrito Industrial de GQE. Passando a moto zoadenta aqui. Atrapalhando o meu áudio. É toda essa área. Distrito Industrial. Aquela preideira que você vê lá. É onde será construído a linha férrea. Fiol. Oeste e Leste. Voltando aqui. Temos o bairro do Mandacaru. Olha só. Bairro do Mandacaru. A impressão que estamos pertinho. A ponte do Mandacaru está aqui embaixo pessoal. Olha só. Ponte Teodoro Sampaio. Que acompanhamos aí. A construção. Rio das Contas. Você vê aí. Tranquilo. A nível da água bem baixinho. A água ainda barrenta. Abrindo aqui. Mandacaru. Estádio Valdomiro Borges. Está logo lá na frente. E aí você vê. Tudo pertinho. Dá a impressão que a cidade é bem pequena. Mas não pessoal. Saindo do zoom aqui. Estou com o zoom. Voltando aqui. Você vê. Está tudo aí com uma certa distância. E nós vamos fazendo esse giro. E compartilhando com vocês. Essas imagens aqui da cidade de Jequié. Jequié é conhecida como Cidade Sol. Que hoje está bastante nublada. Como você pode observar aí nas imagens. Vamos seguindo por aqui. Essa é a Praça da Bandeira. Vamos chegando aqui. Vamos ver como andam aí as preparações. Para as festas juninas 2024. Estou fazendo esse voo no dia 23 de maio de 2024. Já já estará iniciando aí as ornamentações das avenidas e praças. Aqui para os festejos juninos. Como você pode observar. Isso aqui ainda está como estacionamento. Já já esse estacionamento aí que você vê. Já não teremos mais aí tantos carros estacionados. Porque essa área será direcionada aí para os festejos juninos. Aqui do lado. Tem uma área que até filmei recentemente. Está passando aí por um período de reforma. É onde tem aqueles boxes. Pontos de ônibus. Aí eu vou abrindo aqui. Você vê aí. Os boxes já estão praticamente prontos. Creio que antes dos festejos juninos já estará sendo inaugurado. E essas barraquinhas que tem aqui embaixo pessoal. Que eram as barracas que ficavam outrora. Aí no lugar onde estão esses boxes. Essas barracas darão espaço. Opa. Se não tem uma congelada aqui. Deixa eu subir mais o drone aqui pessoal. Subir mais o drone. Vou até dar uma mexida aqui rapidamente na configuração. Pronto. Ok. Deixa eu mexer na configuração de segurança aqui. Porque o meu drone está configurado para... Ah não. Retornar a base. Está ok. Se ele perder o sinal ele vai retornar a base. E aí tudo sob controle. É isso aí. Como eu estava falando. Esses boxes aqui funcionavam naquela área de lá. Foram retirados. Para dar espaço aí a construção desses novos boxes. Já já. Tudo isso aqui será diferente. Porque eles serão retirados. Esses boxes antigos serão retirados aqui dessa área. E o pessoal serão direcionados para essa área aqui mais uma vez. Beleza? É isso que nós queremos. Uma gatinha bem do lado. Que seja de fé. E que apoie nos versados. Vem mais que no rolê. Ou leita para o som. E sim o... Aqui na frente. Temos mais uma mudança aqui no centro da cidade. Temos essa área aqui que você observa aí. Esse galpão. Esse prédio aí foi construído. Temos mais alguns boxes sendo construídos aqui na área. E é isso aí. É o centro da cidade de Jequié. A cada dia que passa de cara nova. E nós vamos acompanhando. E compartilhando com todos vocês que nos seguem aqui no canal. Eu falava sobre as ornamentações das ruas. Uma das primeiras avenidas a ser ornamentada é exatamente essa avenida aqui. Avenida... Avenida Rio Branco. Essa avenida que você vê aí. Avenida Rio Branco é uma das primeiras a ser ornamentada. Porque dia 1º de junho já iniciam os festejos de Santo Antônio. As festas aí da Catedral de Santo Antônio. Que você vê logo ali à frente. E aí... Essa área já vai estar ornamentada. Você vê aí. Já tem alguns brinquedos ali do parque. Que será instalado aí. Terminando aqui. Dia 13. Termina aqui. Dia 14. Já segue com a Vila Junina. Aqui na Praça Rui Barbosa. E aí você vai acompanhando em detalhes aqui no canal PS.Drone. É o canal PS.Drone. Sempre compartilhando com vocês imagens de GQE e toda a região. Vou voltando aqui para fazer o nosso pulso. Senão eu vou ficar sem bateria. Sempre agradecendo a todos vocês que têm nos apoiado no canal. A você que tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. Inscrevam-se no canal caso ainda não sejam inscritos. Ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Sigam-nos no Instagram. Arroba PS.Drone. Esse foi o nosso voo de hoje. Mais um voo fazendo um giro. Aqui pela cidade de GQE. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo. Tchau. A gente se fala. É isso que eu faço. Coloco a vida nisso. A gratificação. É ver o belo sorriso sim. No rosto de geral. Sintonia, sinergia, simpatia. É um caso mais que casual. Levando e cantando. Obrigado. Obrigado.